Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando o tema escuro lá dentro do aplicativo YouTube no seu celular Então se liga no vídeo até o final e bora cuidar do vídeo Bom, vou estar vindo até o aplicativo YouTube aqui no meu dispositivo Logo após ter entrado aqui dentro do aplicativo YouTube, o que é que eu vou estar fazendo? Vou vir até a opçãozinha que tem aqui em cima, tipo como se fosse da minha conta, onde vai ter tipo a minha foto ou então a minha letra Aperto nessa opção, em seguida vou procurar aqui dentro por configurações Seleciono a opção de configurações e dentro dessas funções você vai procurar pela opção que vai ter aqui dentro de geral Seleciono a opção de geral, após isso vai aparecer algumas funções e entre essas funções você vai procurar aqui dentro por aparência Que vai ser escolha sua preferência pelo tema taro ou escuro Você vem até onde tem aparência, vai ter usar o tema do dispositivo, tema taro e escuro Caso o sistema do seu celular já seja no tema escuro, você pode estar colocando apenas usar o tema do dispositivo e já vai ficar no escuro Caso não seja, você aperta em tema escuro e também já vai ativar o tema escuro aqui dentro do aplicativo YouTube no seu celular É duas configurações simples de você estar realizando sem dificuldade alguma e muito rápido Então no mais era só isso, eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal E se ainda não for inscrito, se inscreve aí, deixa aqui o seu like, ativa o sininho de notificação E compartilha os vídeos para estar dando mais audiência aqui dentro do canal Até a próxima pessoal!